O trem está funcionando somente nos horários de pico nesta sexta-feira. Na manhã de ontem, em reunião, os metroviários decidiram parar as atividades. Mas após conversa na Procuradoria Regional do Trabalho, o Sindimetro se comprometeu firmando o termo de compromisso com a Transurbi a estabelecer efetivo para a circulação plena dos trens nos horários de pico. Mesmo com acordo, as estações que iriam abrir às 5h30 da manhã só foram colocadas em funcionamento às 7h30, devido às medidas de segurança. O horário de funcionamento nesta manhã ocorreu de 7h30 da manhã até às 10h. E as estações irão abrir das 5h30 da tarde até às 8h da noite. A paralisação dos metroviários é em virtude do dia de mobilização nacional em protesto contra a PEC 55, que tramita no Senado Federal. Segundo os sindicalistas, o projeto de lei reforma a Previdência e dá legislação trabalhista. O protesto também é contra o pacote de medidas do governo Sartori, que encaminhou à Assembleia Legislativa.